Em São José dos Campos, no interior paulista, uma cerimônia marcou o início da nova concessão das rodovias Presidente Dutra e Rio Santos. São cerca de 620 quilômetros que ligam as duas maiores regiões metropolitanas do país, Rio de Janeiro e São Paulo, além de ser a principal ligação entre o Nordeste e o Sul do Brasil. Nos próximos 30 anos, a concessionária deve aplicar 15 bilhões de reais na modernização das duas rodovias e destinar 10,8 bilhões no aprimoramento dos serviços operacionais oferecidos aos usuários. Com o novo contrato, a tarifa de pedágio no trecho operado pela CCR diminuiu 15% em quase todas as praças de cobrança. E os usuários frequentes passam a ter um desconto progressivo aplicado na modalidade de pagamento automático a partir da segunda passagem pelo mesmo ponto de cobrança, no mesmo sentido, dentro do período de um mês. Os motoristas que pegam a estrada com frequência já sentem o alívio no bolso. Os custos são muito altos de pedágio em todo o estado de São Paulo, principalmente na região da Alto Paulista, é muito alto. A cerimônia da nova concessão da Via Dutra contou com a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e do presidente Jair Bolsonaro. A redução do pedágio na Dutra, a isenção de pedágio para motociclistas, bem como novas obras nessa nova concessão, é muito benéfico, não apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, mas para todo o nosso Brasil. Entre as intervenções previstas está a duplicação de 80 quilômetros da BR-101, 600 quilômetros de faixas adicionais e um mínimo de 535 pontos de ônibus em todo o trecho concedido. Vai ter conectividade, é uma rodovia que vai ter muita terceira faixa, quarta faixa, então a gente vai ter toda essa região do Vale do Paraíba sendo quadruplicada. Teremos aí várias vias marginais, então isso melhora muito a segurança, a fluidez.